Uma discussão entre dois homens na noite dessa segunda-feira em Vila Rica resultou em um homicídio. A vítima, identificada como Juvenal Rodrigues Maciel, de 57 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Municipal de Vila Rica. Segundo levantamentos da Polícia Militar, o crime ocorreu em frente a um bar da cidade e o suspeito, após desferir os golpes de arma branca, fugiu do local. O soldado Romário traz mais detalhes da ação policial que resultou na prisão do suspeito de 49 anos. A viatura deslocou até o local citado, chegando lá, foi informado por algumas pessoas que se encontravam que havia acontecido um estaqueamento e que um dos suspeitos havia se evadido do local e que a vítima já havia sido socorrida pela ambulância do pronto-atendimento. Em entrevista a algumas pessoas que ainda estavam ali pelas remediações, foi repassada algumas informações e características do suspeito, que o mesmo trajava camiseta de cor marrom, calça jeans escura e de boné preto e que o mesmo havia saído numa bicicleta de cor verde. Após essas informações, começamos a uma saturação, começamos a diligência nos bairros. Vila Nova, Tiradentes, Inconfidentes. Quando chegamos nas proximidades da rodoviária, em entrevista algumas pessoas que estavam próximas ao hotel, fomos informados que o rapaz, com as mesmas características perguntadas aos transiuntes, havia passado pelas imediações. A viatura em patrulhamento na Avenida Amazonas com a rua Visconde Barbacena, visualizou no interior de um local um indivíduo com as mesmas características e que ao visualizar que os militares haviam olhado pelas suas vértices, que pareciam com as vértices citadas, o mesmo demonstrou nervosismo, tentou se evadir, foi abordado e posteriormente o mesmo já confessou que havia se envolvido nessa desinteligência e que havia desferido alguns golpes de arma branca, terra frucortante, contra a vítima. Após isso, foi conduzido o suspeito até essa unidade policial aqui do Vieta 3º BPM, foi confeccionado o boletim de ocorrência e que ainda em confecção, a nossa equipe foi informada pela Zuni, pela equipe médica, que a vítima que havia entrado em atendimento tinha chegado a óbito, né, aconteceu o óbito no local, do hospital. E dessa forma, continuamos elaborando o boleto de ocorrência, vamos encaminhar o mesmo à Delegacia de Polícia Civil para que a autoridade policial possa tomar as medidas cabíveis.